A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 1 versículos 18 a 23 A origem de Jesus Cristo foi assim, Maria sua mãe estava prometida em casamento a José e antes de viverem juntos ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo José seu marido que era justo, não querendo denunciá-la resolveu abandonar Maria em segredo Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus porque ele vai salvar o seu povo dos seus pecados Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho Ele será chamado pelo nome de Emmanuel que significa Deus está conosco Parabéns para Nossa Senhora Hoje é dia 8 de setembro, é o dia do seu aniversário Sabemos que as comemorações não correspondem necessariamente ao dia exato Se nós lembramos a Imaculada Conceição 8 de dezembro, então nove meses depois, aquela que foi concebida no ventre de sua mãe Aquela que veio de Joaquim e Ana, seus pais, como a tradição identificou Então, depois, nove meses após se comemora o nascimento da Virgem Maria Na realidade, a data foi escolhida por causa da inauguração de uma igreja E daí se começou a comemorar este nascimento de Nossa Senhora O mais importante é celebrar a sua vida, o seu mistério, a sua resposta a Deus Curioso que a igreja, ao celebrar a natividade de Nossa Senhora Conta, através do Evangelho, o nascimento do seu filho As coisas acontecem assim Nós ficamos sabendo da importância de Nossa Senhora Por causa da escolha que foi feita A seu respeito Para ser sinal Para ser expressão Daquela acolhida em nome da humanidade Afim de que o verbo se fizesse carne O que aprendemos com essa Santa Miss? A docilidade de Maria e José José é um homem justo Maria, aquela virgem que acolhe o anúncio do anjo Aqueles dois que se abrem para o mistério E abrindo-se para o mistério de Deus Dão a sua contribuição fundamental Para que o verbo de Deus feito carne Fosse oferecido a este mundo Importância de Nossa Senhora Importância da vida de cada um de nós Que todos sejamos parecidos com ela Na sua resposta, na sua fidelidade Do mesmo jeito que homenageamos Maria No dia do seu aniversário, sua natividade Nós homenageamos a vida O mistério da vida de cada um de nós É palavra de vida eterna A que o amor Eu te abriendo-se Obrigado.